E vai abaixar também a tampa. O que você vai fazer? Vai sentar no vaso. Olá meus amigos, para minha surpresa, o vaso sanitário entupiu. Observe. E agora, o que nós vamos ter que fazer? Você tem um saco de lixo na sua casa? Então pega ele, você vai precisar dele. Você vai levantar o assento. Você vai colocar o saco de lixo sobre o vaso. Desta maneira, vai abaixar o assento e vai abaixar também a tampa. O que você vai fazer? Vai sentar no vaso e dar a descarga. Espera um pouco. Vamos verificar se desentupiu. Tira o plástico, ou seja, o saco de lixo. E observe para ver se desentupiu. Veja como é simples. Finalizando o vídeo, uma dica muito importante para vocês é referente ao assento. O assento aqui do nosso vaso, ele é rígido. Isso dificulta um pouco o procedimento. Se fosse aquele assento mais almofadado, ele conseguiria fazer uma vedação melhor. Essa é uma dica que eu deixo para vocês, ok? Se você tiver esse assento rígido, pode ter um pouquinho de dificuldade. Mas fazendo uma pressão em cima, você vai conseguir desentupir rapidamente o seu vaso. Sem usar nenhum produto ou outro tipo de procedimento. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e tchau, tchau.